Outubro é o mês da Oktoberfest, uma festa que acontece em diversas regiões do estado. E esse ano em que comemoramos os 200 anos da imigração alemã, nós fomos até Santa Cruz do Sul para aprender uma receita direto da Festa da Alegria. E o pavilhão da agricultura familiar mais uma vez marca a presença na Oktoberfest em Santa Cruz. Esse ano são 40 espaços que são ocupados por agroindústrias, tanto daqui da região de Santa Cruz como do estado. E o Reinaldo, nosso colega extensionista aqui de Santa Cruz, é que está organizando todo esse espaço, né Reinaldo? Como é que elas estão divididas? Primeiramente, Raquel, a gente está junto com os colegas aqui do escritório municipal. Tem também a coordenação Carlos e a gente dividiu esse espaço em 30 agroindústrias, 10 espaços para flores, artesanato rural e sementes criolas. Os expositores estão bem contentes nessa atividade de feira que estão fazendo, porque eles estão podendo mostrar bastante o valor da agricultura familiar aqui numa festa germânica que culturalmente não tinha esse espaço para eles se apresentarem. Reinaldo, qual é a importância para o agricultor familiar dessa comercialização? É muito importante, né? Por causa da renda, agrega muito na família. E eles estão conseguindo trazer produtos que estão tendo uma boa aceitação por parte da população que vem visitar a feira. E a feira vem crescendo. Estamos aí no terceiro ano de pavilhão e a cada ano que passa, cresce mais a busca, a procura da população em geral para vir degustar os produtos novos, ver o que os agricultores têm, porque além dos nossos agricultores aqui de Santa Cruz, vem muitos agricultores do Estado que estão aumentando cada vez mais a procura por esses espaços de estarem aqui na feira da Oktoberfest. E pelo terceiro ano, o pavilhão da agricultura familiar faz parte da Oktoberfest. E nós estamos aqui com o Eduardo, da Agricultura Rural Bela Flor. Eduardo, como é que é essa participação para ti nesta feira? Assim, para a gente é bastante gratificante poder trabalhar com o pessoal da Emater, né? E assim, é uma forma da gente poder comercializar e divulgar os nossos produtos, né? Porque a gente faz programações durante o ano, a gente trabalha com sementes, com plugues, né? Para chegar no dia a gente ter bastante flores. Então, é uma forma da gente fazer a divulgação do nosso produto, divulgar a nossa empresa também é bem interessante, assim. A gente também consegue parcerias e um monte de coisa, né? Eduardo, como é que é para ti fazer sucessão rural, estar aqui com a tua mãe e dar continuidade ao trabalho da tua família? Ah, é bem gratificante, assim, a gente poder... Porque já faz anos que a gente está trabalhando, né? Eu desde novo já trabalho com ela. Então, ela começou esse trabalho, a gente poder dar continuidade. É bem legal, assim, né? E a gente pretende continuar. Eu tenho minha filha agora, né? Então, a ideia é trabalhar bastante tempo e levar a nossa empresa, né? Sempre, cada vez melhorando. A gente faz o terceiro ano que a gente já trabalha, a gente já expõe aqui, né? No pavilhão da Agroindústria Familiar. E assim, as clientes de outros anos, todos os anos, elas vêm de novo, né? O parque abre todos os dias às 10 horas e vai até a noite. Isso depende muito dos shows, das festas que vão ter. Mas o pavilhão da Agricultura Familiar encerra às 21 horas. Então, das 10 da manhã às 21 da noite, estamos abertos, aguardando nossos visitantes. E o Rio Grande Rural está mais uma vez aqui em Santa Cruz para participar da Oktoberfest. A Emater está auxiliando no pavilhão da Agricultura Familiar e está aqui também junto com a Kátia Leal, a chefe Kátia Leal, para nos ensinar a preparar um prato que tem alguns ingredientes especiais, não é, Kátia? Isso aí, Raquel. É um prazer receber vocês aqui. E sim, nós estamos aqui no estande da Fê Comércio, Sesc Senac, e nós estamos utilizando hoje produtos da Agricultura Familiar. Em muitas das nossas aulas, a gente tem essa parceria aí, então, com a Agricultura Familiar, com o pavilhão que fica aqui, bem próximo ao nosso estande da Fê Comércio. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um hambúrguer alemão, que a gente vai estar usando, então, a linguiça suína, entre outros elementos que vão compor o nosso hambúrguer, como uma pasta de alho, na verdade, uma geleia de alho negro, e muitos outros elementos, como molhos à base de mostarda. Eu disse, nós vamos fazer, mas, na verdade, quem vai fazer vai ser a Kátia com vocês. Então, vamos à receita, Kátia? Bora lá, então. Bora cozinhar, então. Olá, pessoal. Então, vamos ao preparo do nosso hambúrguer alemão. Agora, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai preparar esse hambúrguer que é feito da proteína suína, da linguiça suína. Olha só, aqui a gente tem a nossa proteína, porém, a gente vai tirar ela da nossa linguiça. A linguiça você vai encontrar no pavilhão nesse formato. E aí, o que a gente vai fazer? Vai abrir e retirar todo o conteúdo dela, toda a proteína que já passou pelo seu processo de cura. Aí, então, a gente vai modelar o nosso hambúrguer. Mas, para trazer o hambúrguer alemão, eu tenho uma dica diferente para ti que vai tornar ele um pouquinho mais úmido e vai dar um sabor mais adocicado. Nós vamos usar a maçã. Essa maçã vai ser ralada e introduzida na nossa proteína para fazer com que ela fique um pouquinho mais úmida. Então, aqui, com casca mesmo. Vamos ralar no ralo grosso. E olha só, estou fazendo isso tudo sobre a placa de corte mesmo. Você pode escolher a maçã verde, vermelha, a que tu quiseres. Não tem problema. A intenção é que você utilize a fruta nesse preparo. Muito bem. Maçã prontinha. Olha só, nem usei tanta. Aqui você vai usar, eu estou usando para um hambúrguer. Mas aí, em casa, você pode fazer para quantas pessoas tu quiseres. Então, olha aqui. Nós vamos agora misturar bem aqui, porque eu preciso trazer essa liga de novo. Bolinha pronta. E olha só, outra coisinha para você. Não precisa temperar. Aqui não entra sal, não entra pimenta. O sabor, todos os condimentos já estão na própria linguiça. Agora, aqui uma dica importante. Você vai dar umas batidinhas. Por que essas batidas? Você precisa retirar o ar que está neste hambúrguer. Muito bem. Meu hambúrguer está ok. Bolinha feita. Eu vou dar uma achatada nela. Olha só. Venho com a palma da mão e dou uma leve achatada. E aí, eu vou modelar. Se você quiser, você pode fazer isso no forno. Eu vou fazer na frigideira. Mas você pode colocar numa forma, levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixar até dourar. O importante é que crie aquela crosta de caramelização sobre o hambúrguer. E dica, vira ele, tá? Bora agora, então. Vamos deixar o nosso hambúrguer descansando. E importantíssimo. A frigideira, nós vamos usar apenas uma. Eu vou começar com ela e vou terminar todo o processo. E aí, tu não vai sujar nem muito utensílio. Bora agora, selar o nosso pão. Aqui eu estou usando um pão de brioche. Mas você pode usar também fatia. Aquele pão que você encontra ali na agricultura familiar. É uma opção muito bacana para fazer um hambúrguer diferenciado. Bora lá? Agora, panela. A nossa frigideira quente. E você pode usar até uma panela de ferro. Quanto maior for a grossura, né? For uma panela de fundo grosso, melhor. Então, vamos deixar aqui para selar o nosso pão. Então, aqui vou colocar o outro pão. E vamos deixar ele selar. Criando uma película de proteção. Vamos dar uma olhadinha para ver se está ok? Olha só, esse é o resultado que a gente busca. Ele vai dar essa douradinha. Vamos tirar, então, as partes do pão. E agora, pessoal, a gente vai começar a brincar com uns elementos coloridos para dentro do nosso hambúrguer. Então, aqui, eu vou colocar alho poró. Não vou usar cebola. Eu vou usar alho poró. Olha só que linda essa raiz de alho poró. E nós vamos fazer agora anéis. Primeiro, eu vou tirar a luva, que fica melhor de trabalhar. Então, a gente vai cortar anéis de alho poró. Vamos soltá-los. E agora, vai tudo para a panela. Vamos colocar um fiozinho de azeite de oliva, só para trazer um sabor extra nesse azeite, nesse alho poró. E olha só, pessoal, eu vou largar uns tomatinhos e mais um pouquinho do nosso azeite. Isso vai dar um aspecto semelhante a um confit, levemente confitadinho. O que acontece? O nosso tomate, ele vai explodir na hora que a gente for dar aquela mordida gostosa no nosso hambúrguer. E isso vai trazer uma doçura, um sabor extra, muito legal para o seu hambúrguer. Aqui está pronto. E agora, chegou o momento do nosso hambúrguer ser selado. Levemente, eu vou pôr um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, tá? De azeite. E agora, com a ajuda de uma espátula, eu vou colocar a nossa proteína. E levemente, eu vou dar uma achatadinha nela. E agora, a gente deixa até dourar. Vai levar mais ou menos uns três minutinhos. Frigideira bem quente, três minutos de cada lado. Ok? Enquanto o nosso hambúrguer está sendo selado, nós vamos preparar agora uma maionese condimentada com uma geleia de alho negro. Esse produto você encontra também aqui na agricultura familiar. O que a gente vai executar? Vamos pegar aqui uma maionese. Você pode preparar em casa ou, se você quiser usar uma outra maionese, fique à vontade. A ideia é que você tempere ela com essa geleia aqui de alho negro. Uma colher bem cheinha. E o que é bacana aqui, pessoal? Vai trazer aquele toque do agridoce para o hambúrguer de vocês. Que realmente é muito característico da cozinha alemã. Bora lá. Olha só a cor que vai ficar. Olha que bacana. Sem falar no sabor, que é realmente muito interessante. E olha só, o nosso hambúrguer já deu uma leve caramelizada. Vamos finalizar o outro lado e está pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai trazer um toque que é muito característico dos hambúrgueres. O queijo. Vamos largar algumas fatias de queijo e deixar ele derreter. Enquanto o nosso queijo está derretendo, nós vamos agora dar aquele toque especial no nosso hambúrguer, que é com a nossa maionese. Importante colocar uma basezinha de maionese no pão. Então, coloca um pouquinho e vai fazendo movimentos circulares com as costinhas da colher. Vamos dar uma espiadinha para ver se o queijo derreteu? Olha como está o nosso queijo. Dá até uma caramelizada extra. Aqui prontinho. Precisamos agora dar aquele outro toque. Lembra do alho poró? Ele entra agora. Então, nós vamos colocar alho poró com tomate. Dá uma pressionadinha. Ele vai cair. Mas busca ele de novo. Não deixa ele sair, não. Olha só. Ele é teimoso, mas a gente busca. E agora, não deixa ele cair. Coloca o pãozinho em cima e pressiona. E aí, você pode também colocar, se você quiser, uma alface. Algum folhoso. Aquele que você bem gostar. Pode ser aquele que você tem na sua casa. Ou na sua hortinha. Bora lá, para não fugir o nosso tomatinho. Pressionou. E agora, um palitinho para decorar. Vamos colocar um aqui, para trazer um toque. E olha que bonito. E aí, você vai comer junto. Vai consumir ele junto com a mostarda. E aí, você vai comer junto com a mostarda. E aí, você vai comer junto com a mostarda.